Este ano celebramos quatro anos da Tropical Water Research Alliance, PWRA. Um marco em nossa jornada de preservação e pesquisa voltada para a gestão sustentável dos recursos hídricos nos ecossistemas tropicais. Durante este tempo, testemunhamos transformações no Brasil e no mundo, muitas delas marcadas por eventos climáticos extremos que reforçam a urgência de nossa missão. No último ano, testemunhamos secas severas, inundações devastadoras e a perda acelerada da biodiversidade. Esses são sinais claros de que o equilíbrio do planeta está em risco, mas ao mesmo tempo, estes desafios têm nos unido ainda mais. Na PWRA, acreditamos que a ciência, a inovação e a colaboração são as chaves para transformar a crise ambiental em uma oportunidade de construir um futuro mais sustentável. Neste mesmo tempo, consolidamos o programa Araguaia Vivo com a FAPEG e estabelecemos novas parcerias com instituições e empresas. Estabelecemos novos canais de comunicação, como 19 Gotas e a revista TWRA, e estamos caminhando em busca de fazer muito mais. Apesar das dificuldades, seguimos otimistas. Os avanços que conquistamos, as parcerias que formamos e o crescente reconhecimento de que preservar as águas tropicais é essencial para a vida nos dão confiança de que podemos enfrentar os desafios do futuro. Juntos, continuaremos a desenvolver soluções que protejam nossos ecossistemas, fortaleçam nossas comunidades e inspirem ações concretas. Seguimos juntos, com esperança e determinação, rumo a um futuro mais resiliente e sustentável. Vem com a gente! A água é muito importante para o planeta! A água é muito importante para o planeta!